Fala, galerinha. Muito bem. É bom ver você de novo. É muito bom ter você ao meu lado, Rose. Mas estou tão cansado, tão cansado. Não consigo levar essas caixas a um depósito. Sim, Rose. Bem ali. Você sempre foi muito inteligente, minha filha. Coloque as outras aí também. Rose, você ficou tão forte depois de Crescida. Essa foi a última. Venha junto comigo, Rose. Faz muito tempo que não conversamos. Rose, você me ajuda tanto. Que tal a gente recordar a história de como eu cortejei a sua mãe? Pode ser. Você nunca se cansa dessa. Bom, quando eu era moço, me mandaram ajudar um grande senhorio com o gado dele. No primeiro dia, levando de volta as vacas que estavam no pasto, vi uma moça leiteira sorrindo como um raio de sol no temporal. Eu gostei dela. Ela gostou de mim. Acabamos indo até um depósito para nos conhecermos melhor. E depois? O quê? Ah... Ah, sim. O que eu dizia? Ah, a sua mãe e eu estávamos no depósito. Sim. Bem... O senhorio acabou entrando e nos pegou no flagra da alegria. Ele ficou trevoso e levantou o machado. E eu só tinha um sorriso no rosto. A sua mãe pensou rápido. Meu senhor, ela disse. Esse rapaz pode tirar mais leite na ordenha do que você poderia aproveitar. Bom, o senhorio gostava do leite, então ele diz... Me trago leite e talvez eu mostre clemência. Vestimos nossas roupas e corremos para o curral. A gente ordenhou as vacas como loucos e levamos dois baldes. O senhorio provou a nada com uma colherada. Satisfeito, ele mandou um servente guardar o leite na sombra e declarou... Mais! Para já, senhor, disse a sua mãe. E nós corremos para fora. Como vamos conseguir mais? Eu perguntei. As vacas estão esgotadas. Sua mãe me disse para não ser um pateta. Ela nos fez dar meia volta até onde os baldes foram abrigados. Vamos levar esses outra vez e dizer que são novos. Então levamos o mesmo leite ao senhorio. Outra vez ele ficou satisfeito, outra vez pediu por mais. E outra vez nós demos meia volta. Logo o senhorio achou que tinha dez baldes. Então ele nos liberou. Corremos até os estábulos, roubamos um cavalo e nunca olhamos para trás. Pouco depois você nasceu. Era a bebezinha mais rosada que um pai podia querer. Seu nome, Rose, veio daquela vaca. Isso me lembra... O anel da sua mãe. Ela queria que ficasse com você. Aqui. Eu... Eu não sei o que dizer. Melhor você ficar com ele para se lembrar... Da mãe. Que doce de menina. Vou te dar de herança quando for a hora. Eu preciso ir, pai. Cuide-se. Fico feliz quando você aparece, Rose. Volte logo. Fico feliz quando ela aparece mais parecido. Aperta mais padre. Fico feliz quando ela está desceada. Eu vou te dar de volta. Fico feliz quando eu passei os caminões. Fico feliz quando ela está parecendo. Fico feliz quando você está desceada. Fico feliz quando ela está comente. Os aniversários são velhos... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se me virem, não vai ser bonito. Vamos saquear! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Olha pra esse desolinho. Nossa. Como que esse cara entrou aqui. Se nem estava aberto. Vamos lá. O medo te pegou, Itachi? Manda derrubar o inimigo! Manda derrubar o inimigo! Anda! Vem me ajudar! Cuidado com o inimigo! Que desgraça! Vai virar picadinho! Arranquem o couro! Ei! Vem cá um momento! Ei! Vem cá um momento! Ei! Vem cá! Ei! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 É? O que 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 é? O? O que é? 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 O que é?